Qual legislação se aplica aos serviços de alimentação? Esse é o Mayara Vale Responde, essa dúvida é da Marli. Para serviços de alimentação, quando a gente pensa a nível federal, ou seja, pensando no Brasil todo, a Anvisa publicou, em 2004, a RDC 216, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, tá? Então, nós temos uma legislação federal que se aplica a todos os tipos de serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, padarias, pastelarias, confeitarias, enfim, tá? Então, nós temos essa legislação que todos esses tipos de estabelecimentos a nível Brasil devem seguir. Mas é super importante que você verifique se na sua cidade ou no seu estado possuem legislações específicas também para serviços de alimentação, tá? Algumas regiões do Brasil possuem legislações municipais e estaduais que são direcionadas ao serviço de alimentação também. Posso te dar um exemplo de São Paulo, né? Nós temos uma portaria, que é a 2619, na capital, e nós temos uma legislação estadual, que é a CVS 5 de 2013, que também é de São Paulo, tá? Então, nós temos na cidade de São Paulo a legislação e nós temos no estado de São Paulo também uma legislação, tá? Então, eu preciso saber se na minha região tem alguma legislação que eu devo seguir direcionada, então, ao serviço de alimentação. Maiara, como que eu faço para saber isso? Entre em contato com a vigilância antária da sua cidade, tá? Você pode ligar para eles, mandar um e-mail, ir lá no escritório deles, enfim. Fale com eles, porque eles que vão te direcionar em relação às legislações que eles usam no dia a dia, nas visitas que eles fazem e cobram dos clientes, tá? E aí você vai seguir as mesmas legislações que a vigilância antária da sua cidade segue ao visitar os seus clientes, porque aí você não vai deixar de cumprir nada que a legislação local, que a fiscalização local, vai cobrar do seu cliente, tá? E aí você consegue ajudar o seu cliente a atender tudo o que é exigido na cidade e não sofrer nenhum transtorno quando tiver alguma visita, tá bom? Então, verifique com a vigilância antária da sua cidade, quais leis você deve seguir que são aplicadas aí na sua região, tá bom? Espero ter te ajudado, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, eu te espero no próximo Mayara Vale Responde, até lá!